Por hoje, senhoras e senhores, eu tenho duas coisas para vos falar, mas eu vou começar pela segunda. Sim, pode começar, professor. Em segundo lugar, eu queria dizer que eu não era para vir, não era para vir ao programa, mas chegou para lá o senhor Ricardo Reis, que é o seu produtor. Certo. Ligou para lá, professor Coimbra, como é senhor, tudo bem, eu falei, tudo bem. Olha, dona Maria Bolsinha, já conheço, conheço. Então ela vai fazer um programa muito bom, um programa de ciência, tecnologia, de saber, e não podia faltar a pessoa minha. Sim, não podia faltar uma pessoa tão inteligente como o senhor. E então nós estamos aqui a ver, o senhor pode vir e tal. Olha, nós vamos dar uma certa cifra de cachê, porque o Bill Clinton quando veio aqui ganhou 100 mil dólares. Foi verdade, é verdade. O Lula era para vir, mas queria 200 mil dólares, não veio, não é? Mas como o senhor é amigo da senhora Bolsinhas, então nós estamos a lhe oferecer um milhão de dólares. Eu falei, um milhão de dólares, tu tens coragem de oferecer um milhão de dólares, com tantas crianças a passar fome? Não, 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 absolutamente não, isto é uma aberração. Aí ele como é um homem tão consciencioso, eu falei, está bom, professor Coimbra, o senhor acha de 3 milhões de dólares, aí eu vou. Mas professor, nós estamos interessadíssimos aqui em saber sobre as novas tecnologias. Ai, não fala-se a palavra, que até me arrepia, tecnologia, 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 ai, tecnologia. Ainda mais, não é que ele gosta do assunto? Mas que é assim? Não seria sobre tecnologia? Ah, tecnologia, tecnologia, tecnologia. Pois então, outro dia estava no sanitário, a tomar banho, e aí ouvi o radialista falar, hoje corre o prêmio da Mega Sena, último dia e tal, aí começou a me dar uma sensação esquisita, eu comecei a ouvir umas vozes, 9, 10, 18, 36, 45, 69, 10, 18, 36, 45, 69, 10, 18, 36, 45, Eu comecei, eu comecei a ouvir umas novas, eu fiquei a ouvir uma sena, então eu comecei a passar mal, até tive suor, e tal, liguei para a mulher enfermaria, pelo amor de Deus, tu me jogas nestes números da Sena, por favor, me joga, anota aí, hoje é o que podia, festa 5. Aí falei para ela, logo, jamais esqueci seu nome, jamais esqueci seu nome, Nove, dez, dezoito, vinte e sete, quarenta e cinco, cento, anota tudo. Puta, ela foi. Aquilo lá começou a me enviar um pouquinho. Certo, alto.